É isso aí galera, é só ter fé nessa hora, se eu te ensinei a somar ou subtrair, tu já sabe fazer qualquer conta, não interessa o tamanho, porque aqui eu te ensinei a fazer isso e te ensinei a fazer isso, tu pode tampar aquilo ali e fazer, pegar o resultado e somar com esse, tá vendo? Só que tu pode fazer tudo de uma vez só, pega o 5, o 20 e o 4, divide por 2, vai dar o próprio 20 pelo macete que eu acabei de contar, mas como o objetivo é a gente revisar, não custa, deu o próprio 20 como a gente já esperava e decora a regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 20 dividido por 5, 4, 3 vezes 4, 12. Dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 1, 5, 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 2, mesma coisa, tudo normal, 12 menos 7 é 5, 5 mais 10 é 15, como dá para dividir por 5 em cima e embaixo, a gente simplifica, dividindo por 5 fica 3 quartos, ou 75 centavos, 0,75. É possível ter, por exemplo, no menos 3 quintos, que tem um menos na 3? Sim, aí não dá menos o que, não dá nada. Ah, não vai mudar nada. Tá vendo? Ou seja, se é menos fica menos, se é mais fica mais. Mas daí na hora de fazer a tradição? Pode acontecer, dizem que fica menos. Daí como eu ia fazer? Tu pensa, menos eu estou devendo quanto é mais, eu tenho dinheiro na minha carteira, tu não perde dinheiro, perde dinheiro, certo? Isso é bacana, porque assim, eu também tinha essa mesma dificuldade. Toda hora que eu ia somar e subtrair, eu pensava na regra do livro. Números com o mesmo sinal, soma e mantém o sinal. Números com sinais diferentes, subtrai e deixa o sinal do maior. Como é que eu vou decorar isso? Uma criança vai decorar isso? Um jovem vai decorar isso? É muito melhor para o teu dia a dia, menos eu estou devendo, mais eu tenho dinheiro. Eu estou sempre ligado no meu dinheiro, meu pai me dá dinheiro para o regra, eu fico com o olho desse tamanho na hora de pegar o tronco lá para não bobear, certo? Pronto, usa isso. Eu ainda peço para o meu aluno, se possível, pense em dinheiro na hora de fazer a conta, porque o cérebro liga o turbo e ele não bobeia. Enquanto é muito frio, a gente não está nem aí falando, se eu perder o número, não tem problema. Se eu perder dinheiro, eu não quero. Então a gente usa esses detalhes do nosso cérebro para errar menos. Então, galerinha, sem medo, hein? Quero ver. Olha lá que beleza. Sem medo, faz sem medo, tira o M de 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima que vocês podem. E aí E aí Obrigado.